Tio e Sobrinho, iu-hu! Opa! Alguém que tá negaciando na janela aí? Mas não sei o que que deu, mas passou agora o cara da polícia pra cima, mano. Ah, então foi lá no Nildo de novo. O que que deu? Mas ele fez uma peleia outro dia lá, bebe do carro. Uma bebe brigando? Aham, chamaram a polícia lá. Pensa, o homem se atentou, chegou em casa, tchucou, já quebrou a porta com um coice, quis surar a mulher, daí falaram que iam buscar o irmão dele, mas arrebenta pau também, suro esse também, gritaram pra vir o filho que morava lá perto, Maquinei, vem aqui que ele vai pro laço também, porque hoje eu quebro tudo. E falaram, então vamos chamar a polícia. Ele disse, tá bom, eu perdoo tudo vocês então. Estava falando em briga com esses dias, lá perto de casa no Riozinho lá, que ele morava ali no Rio Grande, acharam um cara morto no Rio Grande. Capaz, e prenderam o assassino ou não? Mas aí procuraram, procuraram pela descrição que vinham lá, que prenderam dois rapazes. Os dois mataram? Os dois que tinham matado, mas aí não sabiam qual era, ficaram mais ou menos dois presos. Daí o delegado foi dar uma visitada neles, foi pesar né, que eles pesam eles lá pra ver né, se emagrece ou não engorda. Mas que um emagreceu dois quilos e um engordou. Daí pegaram e soltaram ele. Aquele que tinha engordado um quilo. Mas o que tem dever isso? Não, porque tem aquele velho ditado que diz que o que não mata engorda. Mas já que estão falando em criminalidade e coisas assim, outro dia chamaram a polícia numa casa lá que diz que tava um extravio. Mas é o dinheiro naquela cidade. O marido brabo também chegou em casa, espancou a mulher e já prenderam ele e daí foram pegar o depoimento, dois guardas, daí foram ver, era vidro quebrado pra cá e coisa lá e anotando e a mulher na sala dando o depoimento pro delegado. O delegado veio junto, a cidade pequena é assim, vai tudo né. Tudo conhecido. E eles passaram na cozinha uma panelada de sagu em cima do fogão, pena desligada, quentinha, ainda sendo fumacinha. Os outros dois policial deram uma olhada, a mulher na sala pegaram um potezinho cada um e dele comer sagu. Comendo e faziam que estavam olhando as coisas quebradas e escutando. E lá na sala o delegado perguntou, tá mas e qual é o motivo que começou a confusão que o teu marido ficou brabo? Ah, eu não concordei com ele e já dei umas cadeiradas nele pra começar. Chegou aqui torto de bêbido, bem louco, quis me agarrar, mijou dentro do sagu que eu tava fazendo. Este vídeo teve o apoio de Cegna, o seu GPS agrícola! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto